Eu fico transitando em vários segmentos. Eu já tenho a história de pintar na rua, eu me envolvo com os muralistas. Ao longo dessa jornada toda, de quase 20 anos, mais de 20 anos, eu estou com 42 anos agora. Comecei com 14 anos a fazer tudo isso. Então, comecei brincando, nunca imaginei que eu ia pintar com o Catani, por exemplo. Tive a honra de pintar com ele, tive a honra de conhecer o Danube Gonçalves, entre outros nomes que foram super importantes para mim. Se eu for citar agora muitos nomes, citei o Claudio Eli. Tem o escritor Luiz Antônio Rizeves, que foi uma pessoa muito importante, foi um entusiasta do meu trabalho, fez eu acreditar em muita coisa. Então, eu fiz sozinho essa minha carreira, mas eu tive a ajuda de muitos amigos, muitos parceiros. E isso é bacana, porque acaba trabalhando de uma forma coletiva. Pois é, as pessoas vão te descobrindo. Tu tens um santo protetor, tem uma estrela, como é que é? Na verdade, eu estou sempre no lugar certo, na hora certa. Por acaso ou não? Acho que é por acaso em Porto Alegre também é uma cidade pequena. Tu acaba se relacionando com todo mundo de uma forma natural. Acredito que esse reconhecimento vem muito da questão das oficinas e do trabalho descentralizado que eu fiz com a arte. Eu trabalhei na Restinga em 92, na Restinga Velha. Trabalhei no Campo da Tuca, no Morro da Cruz. Mas aí já contratado, já recebendo. Já recebendo, mas até chegar nessa, ser contratado, eu fiz muitos trabalhos voluntários e faço ainda. Porque eu acho fundamental, acho que o papel do artista, além de expor os seus trabalhos e fazer as suas pesquisas, acho que tem que dar esse retorno para a sociedade. E a minha ação social dentro desse movimento é isso. É compartilhar com as pessoas isso que eu aprendi de uma forma espontânea. Hoje a juventude se identifica muito com esse tipo de arte que a gente faz nas ruas. A sociedade está entendendo isso aos poucos. Hoje está muito mais na mídia, está em alta a questão do grafite. Sem dúvida, está na moda agora. Exatamente. E você está usufruindo disso ou não? Bastante. Depois eu li uma declaração tua interessante, quer dizer, você coloca que o grafite é o grito do muro. É o grito do muro. Sempre. Se não é o grafite, a pichação que está no muro é o cartaz divulgando algum show ou manifestando alguma coisa. É a voz do povo. Isso não é de hoje. Acho que desde a década de 70 sempre teve esse suporte de manifestação. Em 68, quando começou a grande manifestação de maio lá na França, o Sartre dizia que a poesia francesa estava nos muros da Sorbonne. E tu, de alguma forma, falas no teu trabalho também como a poesia do trampo. Os críticos falam. Mas eu quero saber o seguinte, como é que tu foste levado pelo grafite para a Alemanha? Tu vai me falar sobre isso no próximo segmento, está certo? Ok. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Luiz Flávio Trampo. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br, ou então no Facebook. Nós estamos lá, primeira pessoa. Trampo, como é que foi a ida para a Alemanha? Um grupo seleto de artistas convidados para o Mural Global. O Mural Global foi inventado, foi em 2000 mesmo que inventaram esse projeto. E fui eu e o Néstor Del Pino, que é um artista chileno, que hoje mora no Rio de Janeiro, mas na época ele morava aqui em Porto Alegre. Foi através da Secretaria da Cultura, o Claudio Eli, junto com a Margarete Moraes, me colocaram nessa viagem. Eu nunca tinha saído. O máximo que eu fui foi até Florianópolis, então foi minha primeira viagem de avião, primeira vez que eu fui para São Paulo. Foi um turbilhão de emoções. E com medos ou não? Eu tinha a barreira da linguagem, mas eu tirei de letra, porque a linguagem da pintura e do desenho é uma coisa universal. E lá nós pintamos dois murais. Eu fiquei um mês lá, na cidade de Duisburg. Tive a oportunidade de ir em outros lugares. Fui na Holanda ver o Museu do Van Gogh. Tive em outros lugares também, em outras cidades, em outros museus, vendo coisas que eu nunca sonhei em ver na minha vida. Me deparei com muita coisa bacana, que faz parte do meu imaginário. e do meu imaginário de qualquer artista. Mas é curioso, porque eu voltei de lá, com toda essa carga de emoção e tudo, e fui parar em São Paulo na exposição Brasil 500, que teve. E lá eu me deparei com a arte do Arthur Bispo do Rosário e com as coisas do Nordeste. Então eu fiquei com aquela referência lá da Europa. Mas foi aqui no Brasil que eu me deparei com essa arte mais espontânea que o Arthur Bispo do Rosário fazia, que ele nem considerava como arte. Então, para mim, foi um divisor de águas. Tipo, o que é arte? Eu tenho consciência que é sentimento, é o que você está sentindo. E foi, acho que, de repente, nesse... O pessoal observando esse meu espírito aí, que eles acabaram me jogando lá para a Alemanha, para representar a cidade. E esse projeto continua existindo? Mural global? Teve mais algumas edições. Se espalhou, foram pintados em todos os continentes. Pintamos aqui dois murais. Um está até hoje, que é o da URGS, ali do lado do Planetário, com um desenho da Zorávia, super bonito. O outro muro já apagaram, que era lá no centro. E se repetiu, teve em São Paulo. E aí, em 2004, eu voltei lá. Aí foi sozinho, aí foi um convite... Que o próprio Klaus Klinger, que é o criador do projeto, ligou para a minha casa perguntando se eu queria ir. E aí? Falou do que de homem? Ele fala espanhol super bem. E aí ele me convidou, perguntou se eu queria ir, eu me joguei para lá, foi ótimo. Na época, eu estava trabalhando na descentralização da cultura, foi bem complicado, assim. Mas o pessoal do projeto, o Adroaldo Corrêa, que trabalhava lá na época, aceitou e disse, não, isso aí, acho que tu tem que ir mesmo, né? Para trazer para nós mais referências e qualificar o teu trabalho. E como é que foi, então, a tua experiência sozinho? Foi ótimo. Fiz as exposições lá? Aí sim, eu fui com medo. Sim, eu fiz exposição. Eu pintei com mais 20 artistas, um africano e dois da Nova Zelândia. Que eu fiquei super amigo dos caras, a gente andava e dava risada para cima e para baixo. E tendo como linguagem só o desenho, um pouco de inglês. Fiquei mais livre lá, estava de bicicleta, transitando. Fiquei só na cidade do Seudorf. De bicicleta, ou seja, tu conseguisse dominar o espaço? Certo, foi natural, assim. O alemão é muito frio, né? E eu com a minha energia brasileira lá, eu fiquei lá mais de um mês e eu já estava super familiarizado com eles lá, eles já estavam me aceitando e dando risada para eles. E aí, como tu estavas aqui, muito influenciado pela arte que tu conhecias daqui, aí tu voltaste para lá, como é que ia acontecer? Como é que foste misturando as coisas? Ah, isso é muito curioso. Porque o Brasil hoje é o olho do furacão do grafite mundial. Isso por causa dos gêmeos de São Paulo, por causa da característica de São Paulo, né? De fazer grafite. Os gêmeos com eles, tu pintaste o trem? Pintei o trem, pintei em outros momentos. Os gêmeos vieram para Porto Alegre a primeira vez, na verdade, na FEBEM em 99. E isso foi bem importante. Vieram de ônibus, vieram por conta. E vieram por vir ou... Não, foi na época a Carmen Oliveira, que dirigia lá a FEBEM, ela que financiou a FEBEM, no caso, financiou para eles virem participar da cidade. E tu pintaste junto aí? Pintamos, fizemos intervenções, ficamos amigos, somos amigos até hoje. Isso é o bacana, assim, desse movimento do grafite, que é pintar, mas é também formar essa rede. Eu tive a oportunidade aqui em Porto Alegre de pintar com gente do mundo inteiro, com alemão, com americano. Vieram para Porto Alegre por quê? Vêm para pintar. Sim, mas eles vêm... Através da internet. Não, através de algum evento ou não? Vêm porque vêm? Vêm porque estão passando para ir para o Chile e estão passando para ir para a Argentina. E aí acabam parando aqui, com a força da internet hoje. Isso se dá muito fácil, né? Tu faz alguns contatos ali. Eu já hospedei na minha casa muita gente. Então faz parte desse movimento fazer essa... acolher essas pessoas. Tu disseste que o Brasil está no olho do furacão, né? O Brasil. Porto Alegre, como é que está em relação a este olho? Porque São Paulo é o grande momento, o grande espaço, né? Do grafite. É, Porto Alegre está caminhando bem, assim. Eu tenho... Eu, como eu sou o mais antigo, né? Hoje eu não atuo tanto na área do grafite. Por quê? Porque eu estou fazendo outros segmentos, trabalhando com tatuagem. Tatuagem? É, eu sou um aprendiz de tatuador lá do Edu Tatu. E tu está exercitando em ti? Eu tenho alguma coisa que eu fiz nas pernas. Estou estudando, né? Para me tornar um profissional. Mas sou um entusiasta do grafite. Pinto, pinto sempre. Estou sempre envolvido com meus amigos. Mas hoje essa força está nessa nova geração. Tem o Núcleo Urbanoide, que é um grupo que eu fiz parte, fui um dos fundadores. E aí, esse grupo como é que está? Eles estão firme e forte. E tu te afastaste? Eu, na verdade, é a coisa da vida, né? Eu fui para um outro lado e eles continuaram lá tocando o projeto. Eles têm uma sede ali na... A maioria dos eventos legais que tem na Cidade Baixa é eles que organizam. E é uma rede muito grande, né? Aqui em Porto Alegre, tem muitos artistas, não só meninos, como meninas também. Isso é legal citar, né? As meninas estão pintando com vontade. E isso é bom, né? Porque traz a questão da sensibilidade. Um universo muito masculino, né? Às vezes... Foi, né? O grafite e o skate, essas coisas. Hoje, as meninas estão tirando de letra. O skate também? Muito. Tem muita menina andando de skate aí. O interessante é que tu começaste com um muro, que o muro é um negócio que está ali para todo mundo. Passou, viu, olhou, se comunicou ou não. E tu está voltando para a tatuagem, que é uma coisa que na minha pele só vai ver para quem eu quiser mostrar. É, mas a tatuagem é uma coisa bem pessoal, né? Pois é, tu está restringindo o teu público, entre aspas. Eu estou buscando, na verdade, estou buscando outros públicos, né? Acho que faz parte da minha jornada enquanto artista fazer isso. Iniciei como grafite e aí transitei no muralismo. Gosto de fotografia e fotografo, né? De uma forma amadora, mas isso faz parte do conceito do meu trabalho, de exposição. A maioria dos trabalhos que eu fiz, que faz parte de colecionador de arte, são as fotografias. Então eu vou transitando nesses meios aí. Por outro lado, o mural, vocês usam tinta de spray, né? É spray, é tinta à base d'água. Ou seja, ela vai desmerecendo, ele vai desaparecendo. É uma arte efêmera, isso é legal deixar claro. E tu está tentando agora uma arte permanente. Permanente, é. Na pele. Exatamente. Que é uma arte que... A tatuagem é uma arte que acaba influenciando bastante na personalidade da pessoa. Tem que ter personalidade forte para ter tatuagem. Como é que tu faz as escolhas para colocar na tua pele? Olha, aqui é uma coleção, né? Eu tenho um pouco de cada amigo, né? Tenho uns dez tatuadores só pelos braços aqui. Ah, são tatuadores diferentes? São. Comecei a me tatuar com o Frank Tattoo, que é um tatuador tradicional daqui de Porto Alegre. A primeira que eu fiz foi em 85. E por aí segue. Na época, a minha família não aceitava e a sociedade, de uma forma geral, não aceitava. E o legal é que hoje, em 2014, isso é aceito, né? Enquanto arte, enquanto manifestação. Porque o corpo está sempre manifestando. O corpo fala, né? Por outro lado, o material que tu usavas era um material mais barato, né? Quer dizer, a tinta spray. E eu sei que tu trouxeste da Alemanha um monte de tinta diferente. É. Tinha poucas tintas. Hoje a gente vive a época de ouro do grafite. Porque tem várias marcas, as marcas importadas. Até mais barata que as marcas nacionais. Mais barato. É. E aí tem uma gama de cores e opções, assim, para quem está iniciando a pintura hoje. A gente...